E aí, cacheadas, trançadas, lisas, anduladas e as crespas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha por Cache. O vídeo de hoje é bafão, bafão de hoje fede. Fica aí para você acompanhar tudo, ok? Vem comigo! Gente, o vídeo de hoje é testei. Hoje irei testar um produto facial nesta carranca aqui. E você que está assistindo, fica aí, assista esse vídeo até o final para a gente ver no que vai dar. Agora irei apresentar para você o produto do teste de hoje. Fica aí! O produto que eu irei testar é este da Avon Renew Clinical. É uma defesa e reparação. É uma máscara detox antioxidante. É de 500 gramas, como vocês podem ver. 500 gramas é uma máscara pequena. Vamos ver se ela é consistente. Porque tem muitas máscaras que é pequena, mas o produto é muito consistente. Então dá para passar várias vezes, tá? Renew Clinical da Avon. Diz que é uma defesa e reparação. É uma máscara detox. Quando você imagina a máscara detox, então é aquela máscara que faz aquela limpeza total na sua pele. Vamos acompanhar agora a aplicação. Como vocês podem ver, tá fechadinho, lacradinho, ok? Vem comigo! Sempre quando você vai usar um produto pela primeira vez, tem que ler o modo de usar, ok? Então, modo de usar. Aplique uma camada uniforme do produto sobre o rosto. Deixe agir de 15 minutos. Em seguida, enxergue com água e pode ser usado de duas a três vezes na semana. Então assim, a aplicação é bem prática, tá? Antes de aplicar esse produto, eu não passei nada na minha pele. Minha pele, eu não lavei, não passei tônico. Está oleosa, minha pele é oleosa. E como o produto é detox, ele tem que tirar tudo que está na minha pele, ok? Vamos lá, abrir. Tá lacradinho. Gente, a embalagem é bem bonita. Olha isso. É uma embalagem bonita. Renew Clinical da Avon Cosmetics. Então, gente, vamos lá, porque o produto parece ser bom. Promete um monte de coisa. Vamos ver. Se liga aí. "...Squeating Mariana Joyce oh three..." "...Squeating Mariana Joyce... E todo o produto no meu rosto Agora irei aguardar 15 minutos Para poder retirar o produto E perceber o resultado Bom, esse produto aqui Ele tem um cheiro bem forte Vou mostrar para vocês como é a consistência dele Ele é da mesma cor que a embalagem Cinza E ele não é muito consistente Ele é pastoso E eu estou percebendo aqui Que conforme ele vai secando Ele muda de cor Ele é consistente Assim que você começa a passar na pele Ele seca rápido Ele não demora a secar Ele seca rápido Então quando você interpreta a palavra detox É porque ela limpa profundamente Todas as impurezas, oleosidade Que tem na sua pele Vamos aguardar o resultado, hein, gente? Na embalagem do produto Tem uma informação Que eu acho necessário vocês saberem A cor da máscara Se intensifica Enquanto seca Para você saber que já começou a funcionar Ela minimiza as impurezas Até 84% Após o uso de 4 semanas E 80% das mulheres concordaram Que suaviza Notavelmente a aparência Das linhas, né? E as rugas Esses sinais de rugas Esses sinais de aparência Que muitas pessoas têm na pele E 97% das mulheres concordaram Que proporciona A sensação de uma pele mais saudável Após uma aplicação No meu caso Estou testando Primeira vez, né? Quem sabe estarei usando mais vezes futuramente E o produto também Promete ajudar A transformar a pele opaca Para uma aparência Muito mais brilhante E saudável Gente, vocês estão percebendo? Que está secando Ó Está secando Vamos aguardar aí Já já Eu mostro para vocês o resultado Fica aí, hein? Quase na hora de eu tirar Eu estou percebendo Que está bem seco O produto secou totalmente Na minha pele Está totalmente seco Secou, hein? Bom, olha só Esse produto é enriquecido Com argila branca Que absorve o excesso de óleo Deixando uma sensação de pele purificada Limpa Os poros absorvidos Revelando uma aparência mais delicada Delicada Iluminada Oferecendo resultados instantâneos Visivos e eficaz Gente, bom O produto já secou na minha pele Agora Quer dizer Secou menos de 15 minutos O produto secou menos de 15 minutos Agora irei tirar E já dei falando para você Para vocês O resultado Podem ver Acabei de tirar O produto do meu rosto Gente Sempre quando eu estou secando O meu rosto Eu nunca esfrego O rosto, tá? Eu sempre vou Fazendo esse toque Com a toalha Bom, minha pele ficou bem fresca Gente Vou falar para vocês Caso sério Minha pele está bem fresca A textura da minha pele Está firme Minha pele não tem aquela aparência De oleosa Minha pele é muito oleosa Vocês podem até falar Que minha pele não é oleosa Mas minha pele é oleosa E assim Parece que está entrando vento Nos seus poros Então o produto limpa mesmo, tá? Fica um cheiro bem suave Simplesmente Eu adorei Adorei Eu gostei do resultado Eu amei o resultado Eu estou sentindo Minha pele bem fresca Muito limpa Esse detox faz uma limpeza Que não resseca a pele E também não deixa oleosa Porque até então A limpeza desse detox Eu percebi Que é uma limpeza profunda Então a minha pele está firme Está hidratada Super limpa Está tão limpa Que está batendo o vento Do ventilador Que parece que está Entrando aqueles ventinhos Dentro dos meus poros Eu amei o resultado, gente Eu percebi também Que essa máscara Ui! Eu percebi que essa máscara Detox É uma máscara De anti-envelhecimento Vocês podem até me perguntar Emília Para que você vai usar A máscara De anti-envelhecimento Querida A gente Pode até ser nova Né? 20, 25 28, 30 anos Só que a gente faz Muita coisa Durante o dia E tem hora Que a sua pele Fica com aquela aparência De pele cansada De pele esgotada Então você Um produtinho desse Ou outro Né? Ajudando A purificar a sua pele Tem uma aparência Bem mais legal Não custa nada Eu paguei Nesse produto aqui 32 reais, gente 32 reais Que eu paguei Nesse produto E eu achei Que fiz um investimento Isso aqui foi um investimento Porque o produto Limpa a sua pele Sem ressecar O produto hidrata A sua pele Ele tem uma limpeza Profunda Sem ressecar A sua pele Porque tem outros produtos Que tem limpeza Muito profunda Que resseca Tanto a sua pele A ponto de descascar Esse aqui Eu não percebi Nada disso na minha pele Eu tenho uma pele Oleosa Até por demais Principalmente no verão Nesse calor Então eu gostei Do produto sim 32 reais Que eu paguei Tá Essa revista aqui É da campanha 19 Tá Campanha 19 Então eu achei Que eu fiz um investimento Esse Renew Clinical Da Avon Ele tem um tratamento Ele é um tratamento Essa aqui Como eu mostrei Para vocês agora É a máscara Detox Antioxidante Mas também Tem esse potinho Aqui Que é o tratamento Noturno Creme noturno Bom Bom Ele é um tratamento Cosmético Noturno É uma hidratação No caso Passou Deixa Vai dormir Certo Muitas pessoas Falam Não sei pra que Essas meninas novas Querem usar Produto de Carranca Querida Pra não ficar Com a pele esgotada Aquela aparência Cansada Sincera pra vocês Uns tempos atrás Eu não acreditava Nas linhas da Renew Mas depois de hoje Depois do teste De hoje Gente Eu estava enganada Minha pele está linda Hoje não preciso nem Botar base Renew Empoderando Uma vida inteira De pele bonita Tá Meu amor Com água fria Tá Tem que ter cuidado Pra não deixar O produto cair nos olhos Se caso Cair nos olhos Enxague Abundantemente Pra não irritar E se irritar demais Vai ao médico Gente Eu gostei muito Desse produto Por mim Ele está Aprovado Avon Eu amei O meu resultado Na minha pele Com certeza Estarei usando Outras vezes Porque Aqui na embalagem Informa que se você Usar mais Vezes Você tem Mais resultados Resultados melhores Então com certeza Irei passar Na minha mãe Irei passar Na minha mãe Gente Porque Minha mãe não gosta De cuidar da pele E como é Anti-envelhecimento Tira os sinais Aquelas linhas De expressões Que a gente tem No rosto Como você Estarei usando Nela Gente O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Compartilhe para suas Amigas Que tem pele Maravilhosa Assim como eu Se estiver aí no canal Se não for inscrito Tá bom Para de preguiça Para de preguiça Se inscreve aí Aperta lá o botãozinho Escrita E se inscreve Ok Deixa nos comentários O que você achou Do produto Se você já usou O produto Ou pensa em comprar Porque assim É um lançamento Da Avon Eu acho que lançou Na campanha 18 Na 17 Uma coisa assim Então assim Corri e comprei Ok Não ganhei não Corri e comprei Ok Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha 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 Like 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 Ok Beijo Até breve Obrigada Por assistir Esse vídeo Até o final